Bom dia! Já estamos em ritmo de Páscoa, mas antes... Eu e o seu Felizardo a gente vai mostrar pra vocês o ganhador do Jeep Compass. O que que tu faria com 105 mil? Pois é, essa é a pergunta que a gente vai fazer pro nosso ganhador. Bora trabalhar? Então bora! Vambora! Acabamos de chegar aqui na cidade de Guaporé pra conhecer o nosso ganhador, que na verdade não é de Guaporé. De que cidade tu é? Dois elagiados. Dois elagiados. E veio pra cá pra trabalhar, pra fazer o quê? O que que tu vai fazer aqui? Pegar minha filha que trabalha aqui. E daí de quebra já comprou um trilegal? É, comprei um trilegal aqui. Sabia que aqui é o lugar que eu vendia e fui pra cá comprar. E esse dinheiro assim, o que que representa pra ti agora? Ah, representa uma boa quantia que a gente ocupa, vive, tenho filhos pra estudar, pra trabalhar junto, pra seguir a nossa vida, né? Então tu vai dar praticamente esse dinheiro pros filhos, pra educação dos filhos. Pros filhos e pra mim viver também. O que que tu vai fazer pra ti, assim, pra tu viver? O que que tu gosta de fazer? Ah, de repente vai sair algum carro um pouquinho menor, mas vai sair. Ah, sem dúvida. Uma festinha, um carrinho novo. É, isso é quase certo, né? É, que coisa boa esses planos, né? Que já tem casa própria, já tem carro próprio, já tem tudo próprio. Esse dinheiro só veio pra ajudar. Pra ajudar. Mais na formação dos filhos, né? Ah, e tu tem quantos filhos? Duas filhas estudando e tenho um menor de sete anos, começando agora. E vai continuar comprando? Vou. Agora mais ainda, né? Poxa, agora, né? Agora tá fácil. Agora vê que pode ganhar, né? E é rápido e fácil também, né? Fácil, muito fácil, porque a gente pode ficar tranquilo em casa, que a notícia vem. Exatamente. Vocês que compram o Trilegal Tia, vocês não se desesperem, viu? Se não deu pra assistir o programa, espera que a nossa produção, que é maravilhosa, entre em contato contigo. Seja lá onde tu estiveres. Na lua, na casa, na rua, qualquer lugar, a gente te acha. Não foi assim? Foi assim comigo. E daí te ligaram no domingo de manhã e disseram, ah, e aí, tu foi o ganhador e tal. É, o meu nome não tava bem preenchido lá, né? Aí não entenderam meu nome, aí entenderam meu telefone. Ô, coisa boa. Tá feliz? Tô, porque não é. É bom ganhar, né? É bom. É bom. Se é. Então tá bom, ó. Meus parabéns, tá? E a gente se vê de novo, porque isso depende da tua sorte, né? Vamos esperar que seja, né? Isso, isso eu espero. Trilegante, vamos orar! É!